Sabe aquela coisa que você fez escondido e nunca contou pra ninguém? Hoje é dia de confessionário, hoje é dia de confesso. Onde eu conto as confissões dos meus seguidores lá no Instagram. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Eu não preciso revelar nada não, né? Com você. Você quer revelar o que hoje? Não, falei que eu não quero revelar nada. Sueli, o que você quer revelar, Sueli? Eu cheguei a suar, quero te beber minha água. O que você quer revelar, Sueli? Eu não vou revelar. Sueli, você não vai ser mãe não, né? Você tá gravando, Sueli? Tá bom, já que é pra confessar, eu vou confessar aqui o que eu fiz. Joguei algumas blusas suas fora que eu não aguentava mais ver. Muito engraçadinho. Confessei. É verdade? É verdade. Hoje é dia de confesso. As blusas suas estão andando sozinhas já. Daqui a pouco a gente conversou, entendeu? Daqui a pouco a gente conversou. Eu tô eliminando as... Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Franklin Medrado. E eu sou Sueli Medrado. Que tá fazendo coisa que não devia e não devia. Há algum tempo eu fiz um vídeo aqui no YouTube chamado Confissões dos Seguidores. Eu esperava que as pessoas confessassem bobeirinhas, coisas pequenas. Mas a galera confessou, só coisa cabeluda. E aí eu pensei, vou fazer mais um vídeo disso. Eu pedi lá no meu Instagram pra pessoal confessar os seus segredos mais ocultos. Que eu vou manter o sigilo. E hoje é dia disso. Hoje é dia de ler Confissões dos Seguidores. Mas antes de continuar esse vídeo, aperta o like aqui embaixo agora. E se inscreva no canal se não é inscrito. E vem comigo rir das confissões da galera. Confesso. Já beijei um menino por pena. Ah, isso daí não é uma confissão brava. Não. Todo mundo já beijou alguém por pena. É verdade. Você não tá se referindo a mim não, tá, Sueli? Não, você não. Eita, p... Sueli, quem que você beijou por por... Então, não é sobre mim. É sobre a pessoa aí, ó. Lê aí o comentário. Sueli. Gente, é só assim pra fazer Sueli rir. Fecha. Não, não, não. Qual agora? Eu engoliria um brinco. Minha mãe mandou eu cagar no jornal. Que era de ouro. Mas isso não é uma confissão. Amor, claro que é. Se você tivesse feito uma coisa dessa, você contaria pros outros? Quando eu era pequena, eu comia um brinco. E minha mãe mandou cagar no jornal. Mas ela engoliu de propósito pra ficar com o brinco pra ela, entendeu? Meu amor, ela engoliu essa comida sem querer. Ela engoliu um brinco. Ah, mas aí é uma consequência. Não é assim. Imagina na cena. A mãe colocando a filha pra cagar. Vai cagar no jornal. Enquanto não sair o brinco, você não sai daí. Tipo cachorro de castigo. Eu acho que essa deve ter sido a única vez na história que alguém foi salvo porque fez uma merda. Ai, que horror. Comentário do professor, hein? Já peidei durante uma aula e fiz meus alunos pensarem que era alguém da turma. Eu nunca fiz isso. Eu não sou uma pessoa tão gasosa assim, não. Não, você não, não. Não sou, não. Na verdade, quando tem alguma situação que eu preciso no banheiro, eu aviso pros alunos. Eu falo, ó, gente, eu tô precisando ali no banheiro e eu vou demorar mais do que eu deveria, hein? E aí eles começam a rir e pronto, paciência. Você quer fazer o quê? É constrangedor? É, mas é melhor do que você peidar e falar assim, foi fulano. Coloca a culpa logo naquele tímido. Ah, coitado. Foi fulano. Errou pro professor. Não fecha. Já dei atenção pra um cara até receber o presente que ele já havia comprado. Fiquei com dó. Você não é a única, não. Com toda certeza, algumas pessoas já fizeram isso. Eu não fiz. Não, você não fez porque você tá comigo até hoje. E até porque na nossa época, o namoro era muito pobrinho. Ah, pronto. Suelen. Ai, tudo de novo. Você lembra a primeira vez que a gente saiu pra comer, amor? Lembro. Foi naqueles quiosques que vende salgado com guaraná. Eu só tinha dinheiro pra aquilo. Eu era muito pobrinho. Eu não tava com você pelo dinheiro. Até porque eu não tinha, né? Confesso. Confesso que mostro vídeos do inferno para os meus filhos quando me tiram do sério. É melhor do que bater, né? Meu Deus, as crianças vão ficar traumatizadas. Tá fazendo bagunça? O capeta vem buscar isso. Mãe, não faz isso não, mãe. Então, mas assim, eu lembro de uma situação. Na verdade, eu fiquei impressionada com o filme. Não foi porque minha mãe botou pra eu ficar com medo, não. Eu lembro desse filme como se fosse ontem. Inferno em chamas. Que era dos crentes que ficavam na tribulação. Aí depois vinha a sombra do diabo pegar as pessoas. Eu lembro. Você lembra disso? Eu lembro, meu Deus. Gente, eu chorava de medo. Falei, mãe, eu não quero. Confesso. Já comi lanche deixado por alguém em mesa de praça de alimentação de choque. Eu não tenho essa coragem, não. Olha só. Tem uma saliva ali. Eu vou confessar uma coisa aqui. Vou confessar uma coisa aqui. Eu não vou falar que eu era muito pobrinho. Eu não vou falar isso. Começou. Mas eu confesso que eu já olhei pro lado e pensei, puxa, a pessoa não vai comer tudo. Caramba. Ah, eu acho que todo mundo. E aí você sente aquela vontade de comer? Até porque quando... Não, sinto vontade de comer, não. Então, eu já fui um pouco a mais. Eu já senti vontade, tipo... Até porque eu penso nas nojeiras, nas doenças, em tudo e pronto. Mas a fome é maior. Não, mas não compensa. É porque eu era muito pobrinho. Ai, meu Deus. Eu nunca comi coisa deixada por outras pessoas assim, não. Mas senti vontade de comer a sobremesa que os outros vão deixar pela metade. Já. Confesso. Já fui de toalha na padaria. Depois lembrei que não estava de roupa. Já era tarde. Nossa, foi pior que você que foi com shortinho de dormir rasgado. Te barrou. Suelen, por que você tá... É confissão dos outros, Suelen. Te barrou essa, hein. Olha só, deixa eu explicar. Toalha. Não, o pessoal vai falar que eu sou nudista. O pessoal vai falar que eu sou não sei o quê. Dane-se. Você curte um ar livre aí. Não, Suelen. Suelen, não. Olha só, deixa eu explicar. Você curte um ar livre. Olha só, eu acho que a humanidade valoriza muito a roupa. Com certeza. Valoriza muito o cobrir as coisas. Que bom. Fala sério. Fala sério. As coisas estão aí, mano. Deixa. As coisas... Não pode deixar bem guardadinho. Fale. Uma amiga foi à minha festa. Pediu pro cuidar do namorado. Cuidei tão bem que fiquei com ele no final. Eita, pô. Meu Deus. É a famosa talarinha. Bem, cuidou bem. Cuidou direito, amor. Você queria que alguém cuidasse bem de mim desse jeito? Amor, você pediria pra alguma amiga cuida dele? Óbvio que não, mas é... Eu, hein. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do cara. Como que o cara se sentiu? Se o cara se sentiu que foi cuidado... Garota. Não, Sueli. Eu não tô falando nesse sentido aí, não. Tô falando no sentido de... Não, é melhor você não tentar criar justificativa. Confesso. Já dei remédio tarja preta pro meu irmãozinho dormir. Meu Deus, que perigo. E eu recebi o namorado em casa, mano. Gente, que perigo. E tem pra matar a criança, hein. Você tá rindo disso? Não. Eu tô achando... Não usem tarja preta. Se não tiver... Se não tiver... Segundo. Não dê remédio tarja preta pro seu irmãozinho. Eu tô rindo da situação. Vem, hora do seu rivotril. A pergunta que fica é... Valeu a pena? Olha, que isso! Não, não tô falando valeu a pena no sentido de ser bom, não. Tô falando no sentido moral. Sueli, você tá pensando em sacanagem. Falando no sentido... Ué, se ela deu remédio pra ficar com o namorado, você perguntou valeu a pena? O que que dá a entender? Gente, não é nesse sentido, gente. Por favor, não é nesse sentido. Tô falando valeu a pena. É, garoto. Sueli, é sério, é sério. Eu não tô falando esse... Tô até me sentindo mal depois de ter falado essa frase. Mas é... Não, mas eu quis dizer valeu a pena no sentido de... Moralmente, você tá com esse peso na consciência até hoje. Não, não sei. Tá, porque do jeito que você colocou, parece valeu a pena pelo menos. Não, não foi isso. Curtiu bastante seu momento em lobby? Não foi isso. Vai ficar queimado, hein? Cancelado, hein? É, vai ser cancelado. Vai ser cancelado. Não me incentiva a dar remédio tarde à preta pra criança. Não foi esse sentido que eu dei a minha frase, ok? Confesso. Confesso que dei uma cantada na atendente do Burger King pra ganhar um refil de refrigerante e ganhei. Isso é a sua cara. Irmão, eu... Você mostra a sua covinha, tá? Eu nunca dei cantada em ninguém. Mas você... Mas eu assumo que eu sou levemente mais simpático do que eu normalmente. Eu assumo... Ah, não é mais porque as pessoas estão achando que eu tô muito bonito de cabelo enroladinho e de barbinha. Então... Não, o cabelo enroladinho eu concordo, mas a barbinha eu não concordo não. Se você fosse uma atendente do Burger King, eu ganharia um sorvetinho também? Não, só se eu tivesse sem barba. Sem barba? É. Mas e se eu te contasse a história da minha infância? Que quando eu era criança... Ai, não. Pelo amor de Deus. Confesso. Sério, gente. É muita confissão. Muita confissão. Eu talvez faça, mano, uma série disso daqui porque vocês curtiram muito. Outra coisa. Eu vou tentar deixar pelo menos um vídeo da semana com a participação de vocês. Com comentários de vocês. Com postagens de vocês. Coisas que vocês fazem, ok? É uma forma da gente melhorar a nossa relação. Aumentar a nossa interatividade. Ok, adorei esse vídeo, amor. Adorei esse vídeo. Agora, você tem coisa pra me confessar. Não, só eu confessei essa. O resto vai ficar no oculto escondido. Não vai ficar no oculto escondido. Tem duas coisas. A minha camisa eu não esqueço. A minha camisa... Você nem sabe qual foi. E quem foi que você beijou por pena. Que isso, gente. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Tchau, gente. Porque hoje tem treta aqui em casa. Tchau. 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 Tchau.